Já tive mulheres de escolha das cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até, já tô tempo sem feio, com outras apenas do corpo inteiro Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo revida Casado e carente, solteiro e feliz, já tive com o céu, até meritriz Mulher e cabeça de se equilibrar, mulher e concursa de guerra de paz Mas nenhuma delas, procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei, fiquei na saudade, começando bem, mas tudo teve fim Você é o sal da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade Foi tudo que eu unia, eu sou rei pra mim Minha culpa é maluca, a computadoria É um tal do meu peito doer É um tal do meu peito doer Quando minha culpa é maluca, a computadoria É um tal do meu peito doer É um tal do meu peito doer É um tal do meu peito doer, doer, doer É que nele mora um coração Já sofreu por amor, é ter medo da solidão Entre quatro paredes, com porta janela fechada na escuridão Eu já apanhei da saudade, fiquei com trauma na minha emoção É um tal do meu peito doer, é um tal do meu peito doer É um tal do meu peito doer, é um tal do meu peito doer, doer Até provar que saco não é chacaré Vou ser escravo dessa mulher Até provar que saco não é chacaré Vou ser escravo dessa mulher É um tal do meu peito doer, é um tal do meu peito doer, 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 doer Agora mudando Madalena, Madalena Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você, Madalena Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Oi, Madalena Madalena, Madalena Oi, Madalena Você é meu bem querer Meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Minha mãe Minha mãe não quer que eu vá Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Porque ela namorou Madalena Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Ela nunca namorou O meu pai não quer que eu case Mas quer um namorador Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Madalena Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Oi, Madalena Madalena, Madalena Oi, Madalena Você é meu bem querer Meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu vou perguntar a você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu fui lá na filhafela De gesto do Gajaú Só pra ver a Madalena Ouvir da mão de fogo Na barra do Tiju Madalena Só pra ver a Madalena Ouvir da mão de fogo Na barra do Tiju Madalena Madalena